Eu sou o Alessandro Russo e a minha empresa é a Nuvem Vassouras. A Nuvem Vassouras, ela é, eu diria que o primeiro negócio de vassouras mágicas para mobilidade que foi fundado no mundo inteiro. E a minha inspiração para criar o simulador de vassoura mágica veio do meu universo cinematográfico preferido relacionado à magia e bruxaria. Na verdade, eu sempre fui uma criança que construía universos imaginativos com os meus brinquedos. Eu sempre gostei de dar um pouquinho mais de profundidade para as minhas brincadeiras. Eu criei um produto para realizar o meu próprio sonho e descobri que tinha muito mais gente no mundo querendo voar de vassoura e eu não estava sozinho nessa. Eu espero que os tubarões achem o nosso produto tão legal quanto o resto do mundo todo já achou. Olá, do Bruxões. Meu nome é Alessandro Russo, eu sou o CEO da Nuvem Vassouras e o inventor do nosso principal produto. Primeiro simulador de vassoura mágica do mundo. Nosso produto consiste em adaptar veículos de mobilidade elétrica para se trazer a mesma sensação e quase a mesma mobilidade de se pilotar uma vassoura mágica. Igual é vista e descrita em universos literários, cinematográficos, onde nós vemos bruxos e bruxas voando em vassouras. Nós trouxemos o nosso produto a público entre agosto e setembro de 2020. Em outubro, já haviam mais de 70 matérias em veículos de comunicação sobre nós. Em novembro, já haviam matérias sobre nós em todos os continentes do mundo. Geramos mais de 50 milhões de visualizações nisso e fomos a invenção mais comentada de 2020. Eu vim aqui hoje para apresentar os dois nossos principais modelos de negócios, que são o setor de vendas e o setor de eventos, e para oferecer 8,5% da nossa empresa em troca de um investimento de R$ 310 mil. E agora eu quero perguntar qual dos tubulchões não vai ser trouxa e vai embarcar conosco, provavelmente na aventura de negócios mais mágica de nossas vidas. Cara, seja bem-vindo à sexta temporada do Shack Tank Brasil. Um prazer ter você aqui. Bela apresentação, personalidade, né? Eu sou obrigado a te fazer essa pergunta. Quando você vem com um produto com esse, você está nichando bastante. É um nicho, você está fazendo assim, 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 afunilando, para ver quantas pessoas no Brasil querem andar de vassoura. Eu acho nichado, mas ao mesmo tempo, as pessoas que já são fãs do universo de mobilidade elétrica, as pessoas que já são entusiastas em mobilidade elétrica, elas podem, com um investimento a mais que é bem menor em consideração ao que ela fez para o veículo elétrico dela, ela já pode transformar o veículo dela em uma vassoura mágica e ter essa opção de rodar com uma vassoura ou não. Porque o nosso suporte, ele foi feito para caber em praticamente todos os monociclos de todas as marcas. Peraí, então você vende o suporte com a vassoura, é isso? O nosso produto, o nosso produto mesmo, é o quê? É o suporte, que se encaixa em praticamente todos os monociclos de qualquer marca do mundo, as vassouras. E não é suporte só para os monociclos. Por exemplo, aqui nós temos os suportes para de ciclos, que são tanto para comércio... E, vamos lá, curiosidade, quanto você já vendeu desses produtos? Então, nós... Você teve uma baita visibilidade, 50 milhões de visualizações é bastante coisa. Sim. Quanto vendeu disso já? Nossa startup, ela é muito nova. Entre dezembro e janeiro deste ano, foi quando nós abrimos as primeiras vendas. E, nesses dois meses, nós vendemos cinco produtos completos, porém, nós decidimos fechar esse setor de vendas naquele momento para estruturar melhor a empresa, estruturar nosso setor de produção, estruturar nosso setor de marketing e comércio. E agora está quase na hora. Mas você não concorda que... Porque, assim, você teve uma baita visibilidade, você saiu em todas as notícias porque é novidade. Você não vai sair de novo nessas matérias. E você já teve 50 milhões de visualizações. Você não acha que você tinha que ter entregue para essas pessoas? Ou seja, mas não teve lista de espera, procura... Porque, assim, você gerou já essa audiência. Não vai ser mais novidade daqui seis meses, daqui um ano? Você pode mostrar os produtos? Certo. Até convido qualquer um dos tubruxões que quiser. Caíto, tá louco para dar uma volta? Eu quero dar uma volta, mas com segurança, hein, brother? Com segurança. Beleza. Ó, segurou ela aqui. Lembrar que as pessoas mágicas são rebeldes, hein? São muito. Beleza, segurei. Ó, tô com o pé na frente dele. Vou passar o outro pé e não vou sentar. Coloquei ele aqui na frente. Ótimo, beleza. Tô com os dois pezinhos na frente. Sentei aqui no banco agora. Sentei só meu bumbuzinho aqui. Bumbuzinho. Isso, beleza. Ó, ponta do pé agora. Vai em cima desse parafuso aqui, calcanhar na mola. Agora, ó, tá confortável? Tô. Tô confortável. Tirei o outro pé, em pezinho aqui, ó. Coloquei ele aqui em cima também. Isso. Isso aí. Beleza. Não precisa colocar o pé no chão. Não precisa, não precisa. Puxa pra trás. Isso. Isso aí. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ó, palmas com o Caíto. O Alessandro, quanto custa o kit? Então, ele vai variar o custo de uma vassoura com um suporte entre R$ 1.300 e R$ 1.800. E quanto ele custa? Os suportes, eles custam, com uma quantidade pequena, eles custam em torno de R$ 250 para serem feitos. Com uma quantidade maior, nós conseguimos fabricados até por R$ 150. Qual é o material? O material é aço carbono, dos suportes, com uma pintura eletrostática por cima. E a vassoura? A vassoura, ela é feita de madeira. Ela é feita de cedro e cedrinho. Ah, então você tem um trabalho de madeira aí, de marcenaria. Sim. Quase que artesanal. Sim, a cauda, ela é piaçava mesmo, inclusive, com o enchimento de espuma expansiva por dentro. Gente, deixa eu me posicionar o seguinte, Alessandro. Assim, ó, eu acho que você tem aqui, ó. É, acho que você tem aqui, você tem ainda um projeto. Então, tudo certo, você tem um projeto, né? Mas eu tô procurando um negócio, parabéns aí por tudo que você, pelo seu amor, eu acho que isso é importante, mas eu, de fato, tô procurando um negócio, por isso eu tô fora. Ok. Ô, Alessandro. Muito obrigado. Eu achei, assim, você tem uma ideia brilhante, mas como negócio, eu tô fora. Não, tranquilo, sem exato. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a questão do como negócio, inclusive, então, já que foi trazida à tona. Como eu disse, nós temos um evento confirmado em um shopping e, nesse evento, eu já fiz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa e, eventos que foram feitos semelhantes com hoverboards, ou seja, eles não têm apelo lúdico, eles não têm nenhum apelo de marca, de sonho, nem nada. E esses eventos em shoppings pequenos, eles faturam por mês em torno de 50 a 60 mil reais. Então, pegando uma média entre shoppings menores e shoppings maiores, vamos colocar uma média de 100 mil de faturamento, então. Existem 577 shoppings só no Brasil. Se nós fecharmos com um décimo desses shoppings, por exemplo, nós já conseguimos ultrapassar o valor de 3,5 milhões. Alessandro, eu acho legal, você tem um plano assim, até agora de negócio, até agora você não tinha colocado, você tem um plano muito bacana. Só que está como plano, ele vai ter que ser testado, ele vai ter que ser modificado ou pivotado para depois ele ser relançado. É normal, faz parte do empreendedorismo. Por esse motivo, eu estou fora. Ale, eu adoro esportes radicais, né? Acho que tem bastante aventura no que você está fazendo aí. Você é divertidíssimo, mas eu não me interessei. Então, me desculpe, eu estou fora. Tranquilo, muito obrigado, viu? Meu velho, é o seguinte, deixa eu te falar. Essa história de eventos, você é um cara com um visual muito legal, você fala bem, você se posta bem, você demonstra isso bem pra caramba. E eu acho que assim, humildemente falando, eu não acho que tem mercado para volume, eu acho que tem mercado para eventos. Você formar um time muito bacana. E aí não é um negócio que me interessa, porque é um negócio tão grande. E por esse motivo, eu estou fora. Muito obrigado, viu? Obrigado, valeu, Alessandrão. Opa! Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Vai para o palco, vai para o palco que é onde você tem que estar. E aí, como é que você está se sentindo? Bom, poderia estar me sentindo um pouquinho melhor, caso eu estivesse saindo com investimento, né? Bom, o importante é que, quando você for fazer o seu time de quadribol, me liga que eu estou aqui, ó, preparadíssima. Vamos para os treinos, hein? É nóis que voa, bruxão. Ok.